Daniel Tibiriçá, o braço direito do peão Feito um peão, boiaba Valendo a disputa final Danileira Daniel Tibiriçá Chegou a hora da verdade Daniel Tibiriçá Imposta Cássio A partir de agora o Fichão e a mãe não vê Se ver, não pode fazer nada Uma torama apartada Assombração, lumbisome, tudo que pode estourar Tudo nesse momento que agora pra lua pode olhar O sereno que pode querer ajeitar, apaziguar Estão desfinal Daniel Tibiriçá Paulo Emílio Áudio Muito bem moleque Sinal Verde É hora de você sortar eu Na 46ª edição Talvez na nossa história Em 9 anos de rodeio A maior final que a gente vai poder narrar Com muitas pessoas E um carinho de grandes amigos, parceiros e irmãos P1 é pão P1 é pão, moleque Rasta no pitão A fé de um homem é uma cruz sem chamas Com seu clarão Pense o mal E não vai acabar Educa no pau Proventa Protege Quem a gente ama Ooooooo No mundo de serpentes o perigo não é inocente Machuca Tem gana Não abraço E não tenho veneno Na mata Não sou pequeno Sou chamado de caninana P1 é pão Cássio Imói Peão Na Tiberiçá FM DJ Danileira A assessoria O chucro Cássio Kral Espantando a assombração Aí vem Daniel Tiberiçá O que não mata Fortalece Prepara o Ramones É no pé Não tapa na cara da onça Segurou Não é possível que o negócio não acionou de novo Vai ficar só pro ano que vem Atenção Alegria Ousadinha Quem tá feliz Dê um grito forte pra mim aí que eu quero ouvir Tileca Boa Segurou Cadê o grito das mulheres? Uau Cadê o grito dos machos aí? Mais ou menos né? Galera Galera Como o Ribeiro frisou Já passou Adalto Severo Já passou O grande Luciano de Oliveira Grandes locutores Dos quais são amigos São meus amigos E são Nomes Maravilhosos Baluardes Excepcionais Que eles rodeiam Nesse momento Nesse momento já Que o trem desceu Fora Fora aquela mulher Agora é hora de terminar Eu quero pedir a cada um de vocês Uma salva de palmas a Jales Uma salva de palmas a família de Jales Pode aplaudir galera Uma salva de palmas a Pacífico em geral Que superou Todos os números fenômenos Superou Todas as metas Todas as marcas Pega nas palmas o povão aí Que eu quero ver Tudo bom Quer ouvir Sulera, sulera Daniel Tibirissal Muito bem Compadre Ribeiro As cartas estão na mesa O jogo do truco agora é pesado Compadre Tem ars Tem zabe Pra todos os lados Todos os lados imaginários Leonardo Camargo Nesse momento Tem Coringa Tem o Batman Tem o Hulk Tem tudo que vocês imaginar Uma final Que entra pra história Não de Jales Do rodeio Se você pegar Cinco touro Cinco independente de nome Ultrapassa a barreira de mais De um milhão e quinhentos reais Atualmente de pulo Se você pegar Cinco peão Ultrapassa mais De quatro Cinco milhões De reais Ganhos dentro do rodeio Então peão zabe Como você mesmo diz mentor É sangue no zóio Faca na boca E agora O trem vai pegar Dani Leila Are you ready? 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 O Hockeyball Batik Inaí Daniel Tibirissá Rock and Roll Night Aproveita, licença doutor Aguinaldo, Aguinaldo Cardoso É mineiro, ele representa o Brasil nos Estados Unidos 46 anos de uma edição de uma história A cada patrocinador que acredita Há esses eventos que crescem ano após ano Um trabalho de superação, edificação, de glória É lá, é três namoradas Pode vir a Gilviliana, a Clarícia e a Inês O Tião Calgueiro mandou por lá É Toro de Olimpí, o solo A primeira da disputa final Pião não se move, Pião É a Danileira e o Aguinaldin Limpou a cumbuca Esse foi o melhor touro de Barretes Gente, esse touro tem uma capacidade de pular Muitas vezes ele vai pra esquerda E eu acho que é contra a mão do Aguinaldin Daqui não dá pra mim ver, ó Mas ele sabe Que ele tem capacidade de achar que ele touro antes dele entrar Aí é ele e o Daniel Tibiriçá Vem nessa, Danileira O punhão tá pronto, Kina O que você tá respirando O que você tá sentindo agora Ele já pontiou a orelha, ele tá avisando Eu quero você E a gente quer ele também Equipe RFR sentando o Fausto Pirato Gilmar Jiménez a porteira Ele senta no touro Esse touro aí teve no ano passado No Barretes Dez cheques de cem mil reais Os homens não venderam O melhor touro de Barretes O ano passado O touro do Olimpí, o solo abriu Abriu a porteira Aguinaldo, eu sou Pião Agarrou Ele tenta, ajeita, ajeita, ajeita É 3, 3, 3, 3, 3, namorada Mostrou o ombigo pra São Jorge E esmó É, ele pulou do touro O touro não derrubou ele É que eu falei que o touro vai pra esquerda Observe, ó Ele sai, ele pediu a sorte Logo o touro se perdeu Quando ele vai pra esquerda Ele volta, ele bate a mão ali Quando ele bate a mão ali Ele fala, é, 3, namorada Hoje você me pegou Mas até a próxima Observe que ele pula, inteligente Vamos aplaudir esse cowboy, gente Afinal de contas É um dos melhores touros do Brasil Decida Se vai embora ou ficar comigo Eu sou velho, que Deus o tenha Daniel Tibiriçal Foi desse jeito, não estou aguentando Moda Moda na garganta Decida O soturi seis meses Sem pegar bezerro na macada Fia de veículos à porteira A toda a equipe pesada Nessa grande moade Em nome da BX Eventos Agradecer Fausto Geppreto Pá Soca Por lá É de aulifama É no Tibiriçal Daí o bicho Esse torre O ano passado Lá em Rondonópolis Eu batizei ele com o neguinho E esse boizinho pequenininho Embaçado Tá dando o que falar No rodeio Pediu a porteira No Tibiriçal Ai mamãezinha O boião não foi batizado O boião tá possuindo esvairo É, mais uma vez A companhia é o bicho Mostra todo o seu potencial E tem mais um deles pra pular ainda O mais brutão Esse aí tá com o supositório de dinamite O torinho que pula Parabéns o trofeiro Cometi O quê? A loucura De nossas fotos Quem tá apaixonado Pode gritar O quê? Então é o Tibiriçal É, me xiga Vontade de morar em Jalice E paga a pensão Deus o livre Obrigado Na hora da raiva Naquele segundo Eu pensei que até Te odiava Mas me tirei fundo E vi que eu Te amava Esse é o jazão tropical Não vai acabar Não vai acabar não A loucura se vem O nosso amor Agradecendo Na grande disputa Afinal o posto Xingu Agradecendo MM2 Agradecer a nova onda Agradecer São Cristóvão Celaria Brasil Restaurante Sol Nascente E eu vou comer Muitas vezes por lá Não é só em água boa O fenômeno de peão de touro Do Brasil Nos últimos tempos E esse desenho O nome dele já fala Ele desenha o pulo E o pulo é feio Vamo ver Vem nessa danileira Um peão Um peão Quando chega depois do pasto No Mato Grosso Você pega uma banha de sucuri Onde tiver doendo o fenômeno Você passa só um pedacinho de dedo No outro dia você tá zerado A tigrada na hora que chega no roteio Chega esturrando Compate E esse cara Eu coloquei o apelido dele Três anos atrás No Colorado Iceman Homem de gelo Não pode ter o nome que for Pode ser o grau de dificuldade que for Esse cara não desce Em pedaço de suor Esse cara é um ninja É um fenômeno É Nevalde 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 Dona Silva Primeira O sertão do multicampeão Bicampeão em Colorado Bicampeão em Americana É bicampeão em Ribeirão Preto Ele já tem Mais de três milhões de reais Abril Pediu a porteira Toradora Toro desenho Volta B Volta B Caga contra Contra mão Sobra o peão Palma saia Daniel Tigrissá A banha Hashtag Tá no par É E o Iceman Mais uma Ele tá louco pra ver o replay Por quê? A regra diz Você nunca deve sentar devagar Nos bolsos da calça Mas ele é o único que faz isso Ele deita pra trás A hora que precisa Ali ele tá na frente Quando o Toro exija Olha onde ele vai buscar o pulo agora Pra frente Ele bate agora e senta Ele senta uma, duas Braço de cada E aguenta aquele último segundo Vamos ver a nota 87 pontos É o quarto colocado até agora Atenção molecada Vocês que são fãs do futebol Que gostam hoje do Lionel Messi Que gostam do Cristiano Ronaldo Que gostam do Neymar Júnior Esse daqui É um deles No rodeio do Brasil No rodeio de Toro Como profissional Como ser humano O que esse cara faz no boi Ele mesmo fala Hoje ele faz mais de tempo Que ele não precisava mais montar E ele monta Montou a ACR Que é parceiro da BX Eventos É parceiro da gente Pra quem? Mr. Edevaldo Ferreira Obrigado pelas palavras Sem dúvida A todas as pessoas que vieram aqui Nos assustiram Acho que todo mundo sabe Que hoje não tem show Só tem montarias em torres E eu fico feliz De poder olhar pra arquibancada E ver a arquibancada lotada A gente tá aqui Pra fazer o espetáculo pra vocês É o show da ACR Time de campeões Esse foi só o começo Tem mais oito montarias lá pra trás Acompanha, vibre O show são pra vocês Obrigado BX Pela parceria Obrigado Rodriguim Tô muito feliz de estar aqui Espero que o ano que vem Possa voltar Infelizmente que aí Doutor na semifinal Não tava nos meus planos Eu ainda não tô bem recuperado Passei por alguns problemas Esse dia Mas tô aqui Tô firme Tô forte E tô feliz de estar em Jalos E tá na final Obrigado a todos Por ter vindo Ter torcido por nós Isso valoriza o esporte Obrigado a todos Pião é pião Pião é pião sempre Uma salva de palmas Eu vim dizer adeus, amor Amor, seu Oswaldo A satisfação é grande demais Eu te amo Daniel, utiliza O André Forzan tá que nem Burdog, gente Tá que nem Burdog Glutado na venta Arnibu é alongado Ele vai em outra máquina Esse foi É outro destaque do Brasil Esnar Exclusivo do Chiquinho da Califórnia É campeão em Angatuba Já esse ano Bozão vim Esse ano também Ele não tá descendo Nem vendo a capa Da Playboy de madrugada Fião de veículos A porteira na final Alô, Léo Camargo Você primeiro demais Abriu O boião repicou Pulo pedalou O atrapa e força Ajeita É medir o povo Pode gritar Rodopiando encontrando Achando Palmas a ele Daniel, utiliza Moleque, sacudidos É, e o peãozão de Minas Gerais Foi pra cima Gente, olha só a perna direita dele Vocês tão vendo o tamanho dele Ele parece um bitrem Esse peão tão forte que é Olha como é que ele crava a espora Do lado direito ali Porque ele sabe Que ele é pesado Ele precisa daquilo Ele precisa do apoio da espora Impressionou o chifrudão E foi pra cima dele E venceu Vamos ver a nota 84.75 É o quinto colocado Põe um pulador Grande torre do cenário do rodeio Do Chiquinho Ser um cara Que mantém o seu índice atlético Se dedica demais na atualidade Pra quem? Primeiramente eu agradeço A Deus Jesus Cristo Por ter me posto aqui Agradeço ao seu Devaldo Por ter me dado a oportunidade De estar entre os melhores Obrigado por fazer parte da CR Obrigado gente Por tudo E é isso daí O rodeio Semana que vem tem mais Eeeh Bolou Sai da seca Varadeiro O choque vai pegar Será que ele não foi Com a minha cara Eeeh gente Eu tô falando O povo fala de mim Não é do meu jeito Eu sei assim Eu fui no barbeiro Hoje eu Mussarela Parar o cabelo no meio O var doeu pra mim Falou Vocês é muito feio Os profundos Revelam A minha alma Você errou O chinol de minha vida Eeeh Donilera Pode chupar um limão rosa Segura pra mim Você pega um limão rosa Isar Quatro, cinco horas da manhã Antes de tirar leite Ou depois que você tira um leite Você pega um piqueteiro veiado Você bate três veias A espiga no coxa Ele fica só piscando orelha Aí na hora que você vai lá Abraçar ele Ele erga o rabinho Vai vazando Essa moda aí é pro seis Nós não pode deixar o trem treverar Nós tem que paletar Tem que matar o mar pra raiz Alô, Edevaldo Cardoso Alô, Rui Reis Tem que passar um tordo na raiz Soluços profundos Revela A minha alma Daniel Oi Prepara, boiadeiros Nós vamos assistir agora Na minha opinião Um dos touros mais poderosos do Brasil Esse touro Só em prêmio pro Don Belen Ele já deu mais de duzentos mil reais Em prêmio, o touro Esse zoião que vocês estão vendo aí E o Anderson Lucas conhece esse touro Ele é tricampeão da cidade dele E ele sabe Se ele parar nesse touro Ele bate o recorde de nota dessa arena Vamos ver Atenção Ele tem Cento e setenta e sete pontos Setenta e cinco pontos Ele é campeão em inocência Ele é campeão no tabuadão Ele já ganhou mais de duzentos mil reais Anderson Lucas É de alto, o taquare do Mato Grosso A onça agora Começou a esturrar no pé Da no cadeiro em cima da barranca Um boiadeiro quando não cura Não lê pensinha Vai no pensamento Deu dentro do balaio Do impossível Da é o bicho boião Atenção Critério de avaliação aí É judiação, hein? O impossível Perdeu a saída Observa no replay Ele perdeu a saída E virou Então Ali é uma saída fria E o boiadeiro inteligente Soltou e já desceu ali Porque ele sabe que a lei E a regra Dá pra ele a opção De outro touro E vai ser sorteado Já pelo Rodriguinho E os touros do Reride É Nevada Doripinho Signo Da Elbich E o intruso Do Chiquinho Da Califórnia Soltou essa música aí Que ela é boa É só aqui no PlayStation, Marcelo Deixe os calvões correr contra o vento Soltou Empreta o ciclo da Elbich E deixa o trem cair Daniel Tibiriçá Aê! Aê! Boa barranha! Aí o senha do caixa Chama o corpo de bombeiro Que tá pegando fogo na caixa D'água! Aê! Wish I didn't know now But I didn't know Felizca! Atenção manejo Embretar o touro Signo Do lado errado O que sobra ele joga É 46 anos de uma festa Que já entra pra história VX eventos Qualidade a mil É Rafael no Xingu É todo o domão No preto da Também eu entro Lebo fechou Lebo fechou Ajeitando Tenteando Palmas a ele Daniel Tibiriçá Meus amigos O chapéu do Daniel Tibiriçá Voou Porque o trem pulou Olha a saída desse touro Ele sai gradeando Observa como que ele sai doido Palangando o pescoço Pra achar o pulo grosso E entrou na mão do boiadeiro Aí ele falou Grinão Filho de uma vaca Que tchau Chifrudo Olha como é que ele senta em cima da perna direita Deixando bem travada Com o braço e o resto de fora Ele se foreia Que multada Vamos ver a nota 89.75 É o terceiro colocado Se ele não tá concentrado Se ele não tá pronto pra essa final Aquele primeiro cavalo de pau Que o boião deu Fulciando no chão O cruzadão na Elor de Zóio Preto É pior que qualquer assombração Com o Fred Groot Com o Jason Com o boneco assassino Qualquer hora da noite Você tá pronto Tá aqui em pé Consciente De onde que vem essa força? Primeiramente Vem de Deus É onde a gente busca E a gente Tem tudo que precisa Quando a gente pede a ele E eu tenho Agradecer a ele Que me dá a força Pra não estar nos meus morros Uma salva de palmas A ele aí, Jale Deixa cair E olha, Daniel Acaba de terminar a votação 367 A favor do impeachment E 145 Contra o impeachment Viajei, viajei, viajei No sol danileiro Viajei no sol Porque você não vem E deita aqui no meu lado Limpa a alma Acende a luz da noite Vamos ficar E olha, meus amigos Agora o Daniel Tibirissá Ele fica com o bicho no corpo Porque nós estamos aproximando da final E lembre-se Na final tem três cowboys Que não caíram de nada Desde o primeiro dia Então em tese Os três vão disputar o primeiro prêmio Porque esses que nós estamos vendo montar Estão montando, parando Na eminência de alguns dos líderes Sofrer algum tropeço Agora o bicho pega Atenção, vem nessa Um boi na verde Senhor Alan de Souza Um boi na verde Quando vai pra guerra Ele vai com palito de fósforo Uma caixa Ele vai com pedaço de gilete E você tem que sobreviver Três semanas No meio de uma mata assombrada Um boiadeiro Quando sai de manhã cedo Você escutar o barulho do machado batendo Ou você faz o sinal da cruz, compadre Ou se pô vai rolar pra canela E não vai ter febre amarela Que vai querer te salvar Ou seja Agora meu garoto Se você tiver com a dor no pedaço de um dedo Você tem que encarcar Um Aural Dito, um Superbond E começar a rezar Ele senta na traiala de Souza O sentador ajeitando no falso profeta É todo da companhia do Neto Do Neto de Itacoaritinga Quarenta e seis anos de uma festa Maravilhosa cada um de vocês Danila Segura Segura Daniel Tiberiçá Deixa eu ver a palavra É três bilhões de edição É o Paulo Emílio Áudio Vamos embora Paulo Emílio Áudio He's been coming for some time Cacafando no colonial When it's over, so we'll say It will rain a sunny day I know It's shining down like water Vou ajeitando, valendo mais uma Oh, I know Have you ever seen the rain É só de mãozinha dada Depois da meia-noite A cinderela aperte o sapato Até o tar do lobo mau Colocou o vestido pra enganar We're coming down on a Sunday Nós vamos agradecendo a Lozoni Sistema maravilhoso aí de visualização Dentro do rodeio nacional Palmeira e o áudio sistema de sonorização Os melhores shows passaram por aqui O maior show hoje é essa grande Mega disputa final O Santana no mui Ajeita a gola O levando fechado Pensamento ligeiro Que nem de escarrão E para raio do liveira Foge de mim Amigo, a fortaleza do fosso Profeita do araçá Tem pulo, gente Corro, leva, 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 leva Leva pra mim Leva pra mim Palmas aí Daniel 91 pontos a maior nota do rodeio E ele é o segundo colocado Uma fase dessa Eu sempre costumo dizer Que a fase Ela depende Da sua concentração Da sua fé E da sua dedicação Rapidamente pra concluir que o rodeio tá demais Você pega a cara cantando com 70, 80 anos Que nem o final do Zé Rico morreu Você pega ator Você pega tudo quanto for jeito Gente montando com 50 anos Que nem o doido Que nem Aí vão colocar o Sidney Maria Parando em boidouro E você tá numa fase, moleque Você não tá descendo nem com relâmpago Nem com trovão na janela Pra quem? Primeiramente pra Deus Queria agradecer no seu aparecido Ter abençoado Deu certo O time da Serra E o Devaldo Ferreira Essa montagem foi pra toda a galera De Jales e pro time da Serra Aí é volta de mar Daniel, último de só Me diz O que você quer de mim Para que tá sentindo Olhar pro baixo da franja Agora um momento que não pode enganar Um pior numa disputa final Agora é hora de empanetar De verbar O sentado no tom Lembrando o rodinho Por de lá de Iubarama Estado do Paraná Vai no cangaço O touro é duro, gente A perua Kombis, né? É grande É touro do Oripinho solo É campeão em Orlândia Monte Castelo Já ganhou mais de um milhão de reais Na carreira Islar Rive É, o milionário do top team Chegou agora É hora dele Ele sabe que ele tem que parar nesse touro E o Jemim já espremeu Todo mundo com esse 91 O capacete dele Só tem um pensamento Eu tenho que ir pra cima Eu não posso cair desse touro É muito dinheiro em jogo Depende dele Vem nessa, moleque Atenção, bandinho O capacete que você põe na cabeça É mesmo a coisa de um astronauta Você tira o pé do chão Que nem esses boião aí Você tem que ter fé Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ele tentou É can, can, can O bagaço O boi é duro O touro de Oripinho O solo Deu geada na horta Agora que touro de Oripinho Olha como que tá desapontado ele Porque ele achou o touro E vocês vão ver o que o Salva-Vida fez Falta um pouquinho Olha a anca desse touro onde vai Nas costas do pião Observe Ele tem que sentar pra trás E a anca vem E ele empurra E a hora que ele perde o touro agora Ele desce Imagine você Que vier um pitré em cima de você E olha o que o Salva-Vida faz agora Toriou ele com o pião Uma salva de palma aos anjos da arena Esse menino vale ouro Vale ou não? Tá doido? 4,1 Me afogando no álcool O som no carro, no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é marato Coração em pedaço É, e eu reitero os meus parabéns Ao Tiago, Jairo e João Paulo Excelente Salva-Vidas Quando você me queria Eu não quis A cabeça estava em outro lugar É, ele ia no impossível, vocês lembram? E o touro tem uma saída fria E ele entra nesse touro, ó Pra esquerda Ele pesa na perna esquerda Por isso que o Daniel chama pra dançar Ele falou Pra direita Ele leva o peso pra perna direita Perfeito, ó E aí ele ainda vai trocar de novo No finzinho, ó E voltada A nota vem chegando Vamos ver a nota 44,25 de um juiz Isso quer dizer que se o outro seguir na mesma média Pode terá os 90 aí, hein Vamos ver a nota Eu acho que passa 88,75 é o quinto colocado Pegar Deus sabe o que faz Você ia numa máquina, foi em outra Em pé no banhão, consciente Banhão pular pra todo lado Você tava em pé, não mexia na traia Não saiu um dedo do breu Pra quem? Primeiramente pra Deus O Rodriguinho, o Edevaldo que tá me ajudando aí E o Bixiga A comissão de festa Ela tem que ter um agrado de show Maravilhosa Lógico que tem que ter Com todo respeito Que todo mundo tem que trabalhar Todo mundo tem que ganhar E todo mundo recebe pelo mérito do que faz Mal rodeio O rodeio precisa ser valorizado Que nem um rodeio desse É isso, o caminho é esse É esse, igual o Edevaldo tá fazendo aí É uma coisa muito boa pros peão O que que ele tá fazendo? Associação dos competidores Como é que funciona? A série Ah, ele explicou pra nós Ah, é bastante coisa Mas é bom pra nós Quem quiser levar um rodeio desse Entre em contato com a série Com a Bixiga Eventos Com a RFR do grande Rodriguinho Rebora! Sonhei com você Alô, Júlio César Camargo Você Quando eu pisei aqui a primeira vez Esse homem Montando no auge Antes de parar no rodeio Parou no auge também Que é pouco que faz isso no rodeio Tá ali do lado hoje O maior orgulho da minha vida É ser o amigo do seu filho Que é um homem de verdade Pela idade que ele tem Correto Que nem um boiadeiro tem que ser E isso aí é o caminho futuro do rodeio Que Deus abençoe sua família Essa família daqui de Jales Que isso aí O respeito, o carinho O nome que a gente tem O que a gente faz de certo Dinheiro não paga! Daniel Chegou o momento De um cowboy Do alto dos seus 37 anos Não caiu de nenhum touro ainda Vai no artista São dois artistas Que vão pintar esses oito segundos Eu tô torcendo pro Silvanê Ele merece Tá montando demais Esse é o último combate dele nesse rodeio Tá em terceiro lugar 14,50 pontos do líder Se ele parar nesse touro Ele assume a liderança E espreme o Ramon O Jungle Boy Que é o último a montar Deixa eu conversar com ele, Daniel Vem nessa Atenção Silvanê e Carvalho Dias É eu e você, primo velho Agora você se concentra Não é que ele espreme a canela sua Na beirada de ferro Você pega os pedaços de músculo Que tá sobrando Que aí não tá doendo Aí você encaixa Em cada pedaço de cor Que esse punhão tem De mais de 20 arrobas no longo Ele senta Silvanê e Carvalho Dias Ele representou o Brasil Nos Estados Unidos Tem carreira internacional É tudo do Vilela Artista O artista tá aguçado Ele tá ajeitando Ele tá pulando Que nem saci no abrazamento do balaio 40, 46 anos Na pós se feijole É, ele reclama pro fiscal Iberto Que o touro tá macetando ele O touro tá amarrando Mas ele tá se ajeitando E vai pedir a surda O empanho na mata virgem O coronel Bento Lira Tá bom! Peléval do Cardoso A lua e banhada A lua e Ele está fechado, vem meu garoto, vem, é contra, contra a mão, o astronauta caiu da lua, está... Silvanei, olha no replay agora dele, não tem nada que você deve ficar desapontado, porque você aguentou um pulo com um Pox, agora, olha como ele no ar dá um 360, senta contra a mão dele, ele senta de novo, fartou uma mesguinha, foi pelo peixe de uma purga, ele não pega a velocidade do touro, é ali ó, ele estava terminando o movimento e o touro fez a esquina primeiro, jogo de ação, mas está valendo o boiadeiro, uma salva de palmas ao grande campeão. Esse cara aqui quando eu quis começar dentro do rodeio, eu já era fã dele, vendo ele montar no Brasil, nos Estados Unidos, Ney, seu trabalho, do Devaldo, dos meninos da ACR, eu creio que seja uma fórmula maravilhosa para o rodeio continuar respirando com índice, com capacidade, com arrojo, e você caiu hoje, tudo peão é desse jeito, gente, qualquer peão, você não fez errado, é que o boiadeiro hoje taca a tocha, ele tem um pulo, ele arrancou de trás do trem aqui da carça, do bolso da carça. Para quem? Primeiramente é Deus, dependendo de eu ter caído, estou muito satisfeito porque não vinha montando muito bem, é até constrangedor falar isso, mas fazia 10 meses quando disputavam a final, não ganhavam prêmio, mas nunca deixei de treinar, treino aí com o melhor peão do Brasil no momento que é o Ramão, montamos em boa, treinando fisicamente, e com toda dificuldade de viajar longe, a gente vem viajando para poder expor esse projeto da CR, e eu sabia que uma hora ia acontecer. Danileira, prepara um rap para esse cara aqui. Não, eu não quero nem saber, se você não dá, eu estou te intimando, eu moleque. Põe um rap para esse cara que eu quero ver esse rapaz sacudir o esqueleto. O Michael Jackson, o que tiver no jeito aí, vai embora! Põe um rapido por que ele está semelte, E aí? Põe um rapido por que ele está e a lembra? Um rapido por que ele está presente, e aí? Um rapido por que ele está tão bem alto, tá? Um rapido por que ele está se sentindo? Um rapido por que ele está bem. Isso aqui, isso aqui se chama, não é pra se aparecer. Isso aqui se chama caráter. As pessoas têm que fazer as coisas na vida, fazer serem perfeitos na medida do possível, mas fazer com o coração e não ter vergonha de mostrar a capacidade que tem. É o que esse cara aqui fez já, não precisa mostrar mais nada pra ninguém. Fez pros Estados Unidos, pro mundo inteiro e tá fazendo aqui pra vocês. Uma salve de palmas pra ele, galera. Pode aplaudir aí! Eu perco o sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê. Aê, Foquinha Animal! Sistema Brasileiro de Televisão! Obrigado pelo carinho, obrigado pela dedicação de levar aí através da mídia esse trabalho maravilhoso que se chama Rodeio. Por todo o Brasil, cada canto, cada lugar. Que Deus te abençoe, primo velho! Animo! Eu vou montando uma hora... Eu vou montando uma hora... Uma das melhores montarias que nós assistimos aqui. Vamos ver! Vem pra briga, vem comigo! Vai! Vem, Ramon! Vem, Ramon! Vem, Ramon! Contra! Leva, leva, leva! Leva o braço! Ajeita, ajeita, ajeita! É pião! Sobra o pião! Faz a daí! Daniel Tigriçó É como o Daniel fala, pião é pião. Ele não precisava nem ter montado. Eu falei, não vou levar fechado. Se falta mais um, deixe que ele venha. Uma salva de palma ao grande Ramon de Lima. E a nota dele vem chegando. Ganhou o rodeio com um touro a mais que todo mundo. Vamos ver a nota dele. Já escutei um 45. 88.25. Tá aí o grande campeão. Esse cara não precisava nem montar no boi dele. O homem quando vai pra briga, ele arranca a camisa. Ele regaça a manga. A manga. A manga. O homem quando vai pra briga, ele 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 vai pra briga.